A gente já está no meio do ano, infelizmente não ganhamos nada, mas não foi por falta de competitividade nossa de se entregar em campo. Então a gente sabe que infelizmente nem sempre do jeito que a gente planeja é o que se desenha nos jogos. Então a gente sabe que a gente tem que ter cautela, mas o torcedor está no direito dele de cobrar, faz parte. A gente entende também, desde quando não há agressão, não põe a mão em companheiros, nem em menino em companheiros, então acho que é válido essa cobrança. Ralf, boa tarde. E você que já está aqui há algum tempo e tem até o contrato para terminar no fim do ano, de todas as fases que você viveu aqui, você acha que essa, pela questão das dívidas, a diretoria do clube que reconhece que deve parte do salário de alguns de vocês, muitos jogadores com um contrato, jogadores importantes com um contrato para acabar. Você acha que esse é o momento mais incerto que você vive no Corinthians desde que chegou aqui? Cara, não sei se é incerto, mas se chegar com seis meses plenos para terminar seu contrato e não ter a definição, dá, você fica meio assim, meio balanceado. E a gente sabe que depende do esforço da diretoria, a gente também está fazendo a nossa parte. A gente nunca deixou de trabalhar, de fazer por merecer, nosso trabalho, nossa dedicação sempre existiu, independente desses meses que vocês sabem que toda hora sai que está atrasado. A gente nunca fez corpo mole, a gente sempre se dedicou e a gente fica até chateado de ser chamado de mercenários, porque aqui o grupo é maravilhoso, cara. A gente nunca teve desavença entre a gente internamente, desde a diretoria, desde o presidente até o roupeiro. Então a gente sabe que tem o respeito de todos. A gente só exigia mais respeito pela gente, que a gente não deixou de correr. Quando as vitórias não vêm é fácil você querer crucificar um, querer achar um culpado ou outro. E faz parte, a gente tem que ser profissional nessa parte, saber que a cobrança vai existir. A gente só não aceita ser chamado de mercenário, porque todo mundo aqui é pai de família, tem família a cuidar e a gente sempre está dando a cara para bater aqui. E quando a vitória não vêm é fácil você querer achar um culpado. Ralf, você falou que é difícil a indefinição, né? Você falou que é difícil a indefinição, vai caminhando para o final do contrato. Mas você sente que é fim de linha para você no Corinthians? Sempre quando abre a janela, fecha a janela, sempre é o Ralf que pode deixar o Corinthians. O Ralf com 20, com 30, com 200, com 300 jogos com camisa do Corinthians, o Ralf pode deixar o clube. Para você, no seu íntimo, é fim de linha no Corinthians? Não sei se eu posso falar fim de linha, mas tem uns seis meses de contrato a ser cumprido aí. Quero permanecer, todos sabem, desde a diretoria do meu desejo de permanência, de ficar, de querer conquistar mais títulos. Mas a gente sabe, quando uma negociação vai se arrastando, vai chegando no final e não vai tendo acerto, vai ficando indefinido, aí você tem que pensar na sua carreira, na sua independência financeira, depois daqui do Corinthians, porque a gente sabe, não sei o dia da manhã. Então, até o fim do ano eu sei que eu estarei aqui, depois eu não sei o que possa acontecer. Mas, como eu falei, tem outros contratos que estão mais próximos para ser definidos, mas é claro que eu também espero uma definição minha também. Continuando no assunto, Ralf, por que está se arrastando essa negociação? Talvez o prazo que você quer renovar, você quer por um prazo maior, ou é questão financeira, de salário? O que você pode falar? É um pouco de tudo. Mas, claro, como eu falei, tem outros contratos também, não é só o Ralf, tem o Fábio Santos, tem o Danilo também para ser renovado, o próprio Sheik, o próprio Paolo. Então, tem muitos jogadores que têm contrato a ser definidos, então, não cabe a negócio, só diretamente a mim. A gente tem que esperar os primeiros contratos que estão perto, o término de se encerrar. E a gente sabe que os mais próximos são o Paulo e o Sheik, que é agora no meio do ano. E depois, assim, pensar sucessivamente em cada um na sua posição, se vai ficar, se não vai. Por isso que segue esse arrastamento. Está aí o Ralf falando na entrevista coletiva do Corinthians, ele está do lado do Mendoza, mas você viu que a repercussão sobre renovação de contrato ficou bastante grande e o Ralf acabou falando bastante, o Mendoza ali do lado. Mas vamos voltar para outro assunto, a gente ouviu o Corinthians já já. Obrigado. 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 Obrigado.